Gente, vocês nem imaginam o que a minha soca tá fazendo pra ir pro almoço. Eu vou mostrar pra vocês agora. Hum, o cheiro tá de longe. Olha que legal. Pode cascar só o fogo, quer cascar? Uhum. De longe o peixe tá cheirando. Tá cheirando mesmo? Hum. Foi delícia. Pra quem gosta de peixe, igual nós, né, dono de Deus. Ô, mãe tá gostando demais. Saudável. Vocês viram ali, né, gente? Nosso almoço vai ser maravilhoso. Uma delícia. Tchau.